Uff, não tem nada. Sopro com a landa. Haha, que desenho bom! Papai, se quiser pode ver desenho comigo no notebook. Não se preocupe, estou esperando começar um filme. Deixa eu ver se já começou. Não, propaganda. Uff, olha, propaganda de salsichas. Eu gostaria de comer salsicha. Esse comercial me deu fome. Querido, se quiser posso preparar para você. Não, querida. Obrigada. Mas no comercial a salsicha era feita na churrasqueira. Se for feito no fogão, não terá o mesmo sabor. Prefiro fazer na churrasqueira. Usar a churrasqueira no inverno? E se pegar resfriado? E além disso, está nevando? Não vejo nenhum problema. Agora vou preparar as salsichas e logo volto. Uff, sempre faz o que quer. Já vou acendendo a churrasqueira para ir esquentando. Pelo menos coloca um casaco, para que não congele. Aí fora. Querida, não se preocupe. Preparo as salsichas. Agora vou colocá-las na churrasqueira. Não está me escutando. Vem rápido, que está entrando o ar frio. Já vou, já vou. As salsichas estarão prontas em 10 minutos. Tá bom. Hum, agora vou colocá-las na churrasqueira. Hum, agora vou colocá-las na churrasqueira. Vamos comer salsichas. Vamos colocar esses platos na mesa. E também vou preparar uma salada. Ui, tenho frio. E essas salsichas estão prontas. Ui, ui, ui. A salada está pronta. Hum, o cheiro é muito bom. Ui, as salsichas estão prontas. Bom apetite, meninas. E você não vai querer? A verdade é que estou cansado. Quero descansar um pouco. Hum, você congelou com certeza. Filha, comece a comer e eu vou levar o cubetor para o seu pai. Tá bom. A próxima vez, me escuta. Sim, 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 Barbie. Deixa uma salsicha para mim, tá bom? Nham, 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 nham. Obrigada. Tchau, 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 tchau O que é isso?